Fala gente, Márcio Aragão aqui de Candete São Francisco, TV Velho Chico. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu me deparei com uma notificação urgente, minha vizinha que me entregou, uma notificação urgente, vou colocar na telé para vocês verem. Muito mal feita, muito mal redigida, de uma empresa que há muito tempo é cabida de emprego, que uma empresa que há muito tempo presta um péssimo serviço ao povo sergipano. Estou falando da DESO. E quando eu falo da DESO, não estou falando do rapaz que veio trazer o papel, não estou falando da equipe externa de manutenção, da equipe operacional, não. Estou falando do senhor presidente da DESO, dos senhores diretores da DESO, que são cabides de emprego, são nomeações políticas. Estou falando de vocês. E a gente recebeu aqui uma notificação urgente. Faz-me os senhores, cheia de erros gramaticais, de erros de português. Primeiro que colocaram aqui uma rua, que é ilegível. Eu não consegui ler, me desculpe. Não consegui ler. Mas dizem os vizinhos que é rua Carira. Eu pergunto à Câmara Municipal de Candé de São Francisco. A DESO agora está legislando aqui em Candé. A DESO está colocando nome de rua em Candé. Não tem que ser um projeto de lei pela Câmara? Cadê os nossos prefeitos de Candé de São Francisco? Que está deixando acontecer um absurdo desse aqui. E mais, faz-me os senhores. Nós não somos povoados de Nossa Senhora da Glória. Nada contra Nossa Senhora da Glória. Mas nós não somos povoados de Nossa Senhora da Glória. Está aqui. É com muita satisfação que comunicamos que nesta data, um preposto da Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, esteve em sua residência e constatou que o imóvel não possui cadastro de água junto a DESO. E, ante disto, informamos que o Senhor deverá comparecer ao escritório da DESO em Nossa Senhora da Glória. Candé é um povoado de Glória. Então, nós temos que comparecer lá em Glória. E aí, pior, para realizar o pedido de ligação em até 10 em numeral. Aqui, ó. 10 em numeral e 30 na grafia. Senhores diretores da DESO, um curso de português cairia bem? Ou é? Ou são 10 dias numeral, ou são 30 dias gramatical? Está aqui, ó. Manuscrito, na verdade. Certo? Eu quero dizer aos prefeitos de Candé de São Francisco, aos vereadores que tomem conta dessa situação. Candé não pode passar por uma situação vexatória dessa. Isso é um comunicado urgente para quem comparecer em Glória. Em Glória. Entre 10 ou 30 dias. Ninguém sabe como é isso aqui. Já colocaram, inclusive, o nome de rua aqui, legislando pela Câmara de Vereadores. E o absurdo. Senão vai cortar água e tudo mais. Esse é o nosso Candé de São Francisco. Eu quero falar, para finalizar, que eu vou amanhã, hoje, terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Amanhã eu vou provocar o Ministério Público e vou ver até onde vai, até onde vai a legalidade da DESO de fazer uma notificação chula, chula, dessa aqui. Cheio de erros de português e atropelando muitas legislações. Ah, sim, para finalizar. Senhores vereadores, senhores prefeitos de Candé, nós somos um bairro. Nunca fomos respeitados como esse, mas nós somos um bairro. Eu tenho aqui a lei. Certo? Está aqui, a lei abril, 30 de abril de 2002, a lei 050, que institui Candé de São Francisco como área urbana do município de Canidé de São Francisco. Então, nós não somos Nossa Senhora da Glória e a DESO nos respeite. Amanhã, a gente está entrando com uma... A gente vai provocar o Ministério Público, até onde isso aqui é cabível. E eu peço também providências aos senhores vereadores de Canidé e aos mandatais aqui do município.